Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Carnavale, esse aqui é o canal O Projetista Mecânico. E dando continuidade à aula anterior, a dica anterior que a gente estava construindo aqui, nós construímos aquela místula que está aqui do lado esquerdo aqui do nosso pórtico. Hoje, o nosso objetivo é bastante simples, é preparar essa conexão para cópia, nós vamos fazer uma cópia dela, primeiro nós vamos prepará-la, depois nós vamos copiá-la e também nós vamos deixá-la preparada para o futuro detalhamento, entender como esse pórtico vai ser fabricado e como que a gente quer que ele seja fabricado de fato, tá bom? Então, vamos começar preparando então essa parte do modelo aqui para ser copiada. Vamos verificar os materiais, os materiais utilizados no modelo. Então, essa místula aqui foi criada pela macro. Vamos dar dois cliques nela. Vamos verificar que ela já está sendo feita de A572 grau 50. Então, esse material correto. E essa chapa? Essa chapa de aço e uma nomenclatura de uma norma que a gente não conhece. Está aqui, isso está no template do próprio Advanced Steel e esse template pode ser modificado. Não é o objetivo dessa aula, mas isso já pode vir correto desde o começo. No nosso caso aqui, a gente quer mudar essas chapas para A36. vocês. Todas elas, pessoal, estão nesse material aí, tá? Porque é do template. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal para alterar esse material rapidamente. Vamos aqui na guia seleção. A gente vai ter essa ferramenta aqui, ferramenta filtro de pesquisa. Antes de habilitar a ferramenta, a gente abre uma janela para selecionar os itens que a gente quer. Então, dentro desses itens, nós vamos pesquisar. Então, eu vou marcar aqui a seleção atual. Poderia ser todo o modelo, mas nós vamos marcar aqui a seleção atual. E vamos pedir para o Advance encontrar para a gente todos os objetos de placa. Certo? Vamos dar OK. Então, ele já fez. O que eu faço aqui? Eu dou um ESC para tirar essa seleção. E ele vai mostrar essa seleção em vermelho. Ele pegou todas as placas. Tudo que é objeto de placa. né? Isso é uma das vantagens de se trabalhar com o Advance Steel e essa tecnologia Beam que faz com que cada modelo tenha muita informação. Então, a gente vai usar essa outra ferramenta aqui, que é selecionar todos os objetos marcados. Então, a ferramenta de filtro marcou os objetos para a gente. Eles estão em vermelho marcados. E agora nós vamos selecionar esses objetos marcados. Então, eu cliquei. aqui. Os objetos estão selecionados agora. Vou clicar com o botão direito e vou ativar essa propriedades conexão, aliás, propriedades Advance. Venho aqui. Vamos mudar o material para A36. Fechou. Nós vamos usar agora essa ferramenta para limpar os objetos marcados. E tudo voltou como antes. Vamos verificar essa chapa aqui. A36. essa chapa aqui. A36. E todas as outras também estão, tá pessoal? Então, a primeira etapa da nossa preparação aqui está concluída. Vamos para a segunda etapa, que é entender como essa conexão soldada está feita. Essa conexão soldada aqui, ó, entre o pilar e a viga e a míssula, né? Como ela está feita? Está feita no campo? Está feita na fábrica? Como que os detalhamentos vão aparecer posteriormente? Eu vou ter um detalhe só do pilar, um detalhe só da viga, né? Como um conjunto soldado, né? Tipo, a viga toda vai ser um conjunto soldado e o pilar vai ser outro. É isso que nós vamos tentar entender agora. Então, a gente tem uma ferramenta... Na mesma guia de seleção aqui, nós temos essas duas ferramentas. Mostrar objetos conectados e mostrar objetos conectados na loja. O que é isso? Então, esse que tem a casinha aqui, é os objetos conectados na fábrica. E os sem a casinha são objetos conectados no campo. Então, vamos ver o que está conectado ao pilar no campo. Ótimo, né? Todo esse meio pórtico aqui tem que estar conectado ao pilar no campo. Isso já indica para a gente que está faltando, né? Um... Uma solda aqui. É interessante. Mas, até então, está tudo correto. Vamos limpar essa marcação. Agora, vamos perguntar o que está soldado a esse mesmo pilar na fábrica. Opa! Deu exatamente o mesmo resultado. Isso quer dizer que, na fábrica, todo esse conjunto vermelho ficaria pronto. Teria que colocar tudo isso dentro de um caminhão e levar para o campo. Acredito que isso não seja uma boa opção de transporte. Acredito que dá para a gente melhorar esse modelo, deixando todo esse modelo da viga com a míssola como sendo um conjunto. E o pilar com todos esses reforços um outro conjunto. Então, vamos desmarcar aqui, né? Ele fazer a limpeza da seleção. E vamos lá entender o que acontece. O Advance Steel criou para a gente aqui uma série de soldas, né? As soldas são essas cruzes em cor rosa que estão aqui. Então, vocês podem perceber que tem cruzes que são duplas, né? Tem duas e tem outros que são simples. isso já indica para a gente que você tem solda de dois lados ou solda apenas de um lado, tá? Então, vamos lá, ó. A gente percebe que aqui, ó, eu tenho uma solda dupla bem nessa face do pilar, que é essa cruz aqui, ó. Eu dou dois cliques nela, ele vai me dizer aqui. Essa solda é uma solda de filete, que eles chamam de solda de canto, que está sendo feita em ambos os lados, né? Mas ele não mostra para a gente quais são os elementos que estão sendo conectados, né? Você vai perceber com a experiência que encontrar o que essa solda conecta vai se tornando fácil com o tempo pela posição que ela está, tá bom? Ele está dizendo que essa solda está sendo feita na oficina. A gente vai mudar ela para o local, que é o campo. Bom, foi mudada. Tá? Essa solda aqui, o que ela conecta? Ela conecta o pilar com a mesa da viga. Agora, essa solda aqui, opa, difícil de pegar, né, pessoal? Vou mudar a visualização aqui, para a estrutura de arame, para facilitar a gente. Então, essa daqui conecta a mesa do pilar com a alma da viga. Nós vamos fazer o mesmo processo de mudá-la para o local. Legal? E agora aqui? Fica fácil de saber nessa visualização? Um pouco mais complicado, né? Então, a gente volta lá para o raio-x. Acho que agora esclareceu um pouco mais, né? Essa daqui. Local. Ela já está. Quando... Elas costumam ir juntas, tá, pessoal? É bom conferir todas. Mas acontece delas irem juntas. De arame. Essa ficou no local. Estava na oficina, vamos para o local. Vamos voltar aqui para o raio-x, para facilitar a visualização aqui. Agora é essa aqui, tá, pessoal? Ela vai para o local. Bom, vamos ver se foi suficiente essas alterações de solda aqui. Então, vamos ver o que está conectado na fábrica ao mesmo pilar. Só o pilar e as chapas. Tá bom? Pilar dos dois lados e as chapas. Então, quer dizer que a nossa alteração surtiu efeito. Desmarcar. Vamos ver agora para a viga. Legal. Então, isso quer dizer que isso vai chegar em duas peças. Dois conjuntos soldados separados no campo. Vão ser unidos no campo, né? Então, é isso que a gente está propondo para esse nosso exercício, para esse nosso exemplo. Agora, conectados no campo ao mesmo pilar. Legal. Era o que a gente já tinha observado anteriormente. Então, pessoal. Agora, quando a gente copiar essa macro aqui. Copiar todo esse conjunto dessa conexão, né? Dessa ligação para o outro lado do nosso pórtico. Tudo que a gente acabou de alterar vai junto. Então, imagina que você tem aí, sei lá, dez vezes esse pórtico se repetindo no projeto. E são vinte conexões. Todas iguais. Você teria que mudar isso uma a uma, né? Se você colocasse individualmente. Então, essa técnica de preparar o modelo antes de copiar, ela é muito boa. Ela é muito boa. Então, o que a gente faz agora? Agora, a gente vai copiar para o outro lado. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma ferramenta aqui, ó. Na guia ferramentas. Tem essa ferramenta aqui, ó. Criar junta em um grupo de juntas. Qual que é o nosso objetivo com essa ferramenta? É copiar a macro e manter as duas macros vinculadas. De forma que, quando eu alterar uma delas, a outra também se altere. Tá? Dá para fazer diferente? Sim. Dá para fazer com que elas se desvinculem? Tá? Sim. Mas, para esse projeto, nós vamos fazer isso. Então, eu vou clicar na ferramenta. Vou clicar na caixa da macro. Pilar. Direito. A viga. Clique direito. Copiei. Rápido assim. Volto aqui em seleção. Pergunto o que está sendo conectado na fábrica com esse pilar. E... Legal. Bateu. Mesma coisa na viga. Funcionou. Então, tá bom pessoal. Perfeito. Então, eu vou alterar agora essa macro aqui. Vejamos que quando eu clico nessa macro do lado esquerdo, tudo aqui está disponível para mudança. É fácil mudar. Agora, quando você vem para essa macro do lado direito, nem caixinha da macro você tem aqui para alterar. E aí, como é que faz? Você tem que ir sempre nessa aqui que tem caixinha. E se um dia você tiver um monte de conexão tudo igual, você não sabe mais qual que é qual? O que você faz? Você clica num item que foi adicionado pela própria macro. Seleciona ele. Clica com o botão direito. E aí você vai ver aqui, ó. Propriedades da conexão do Advance. Clicou aqui. Clicou aqui. A mesma janela de macro se abre. E ele traz a caixinha para você agora, tá vendo? As coisas aconteceram assim. Porém, quando você entrar aqui no geral, você vai ver, ó. Não dá para alterar nada nessa macro aqui. Por quê? Porque ela está vinculada na outra. Mas, puxa, qual delas? Vamos supor que tivesse, sei lá, 20, 30 dessas. Todas iguais. Você vai ter que adivinhar, abrir uma por uma para ver qual que é a correta que você pode atualizar. Não. Você vem aqui nas propriedades, né? Que é a guia principal, a primeira. E vai clicar nessa caixa aqui. Atualizar para o nível de Master. Clicou aqui. Ela já habilitou para você toda a alteração. Tá? Tudo agora está disponível para alterar aqui. Vou mostrar para vocês que altera os dois lados ao mesmo tempo. Elas estão realmente vinculadas. É possível desvincular. É possível colocar outras junto com essas. Criar um... Acrescentar conexões nesse grupo, desde que elas sejam iguais. Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Venham fazer o curso de Advanced Steel com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.